E outra coisa galera, o que fez com que a autonomia desse um up, foi o freio bicho. Esse freio aqui fez toda a diferença, que eu estou usando 90% das vezes com ele. Quando vai frear, quando vai parar mesmo, dá um stop mesmo na bicicleta que eu freio aqui. Mas até chegar no quebra-mola você não vai frear 100% a bicicleta, ela vai dar aquela reduzida e você passa andando. Então eu só estou usando esse aqui. Praticamente, depois é que eu uso esse na hora de parar no semáforo. Tá aí galerinha, acabei de colocar o voltímetro para a gente fazer um confere aí no freio. Quando topar no botão, vocês vão ver essa joinha regenerando. Tá aí meu povo, agora vai dar para monitorar direitinho, ó. 52.4 Certinho. Desligou. Rapaz, rapaz. Vamos nessa galerinha. Ver a queda de tensão aí. Se dá para ver, eu acho que vai tremer aqui só essa câmera nessa posição. Mas não tem jeito não, vamos lá. Tem que gravar. Esses carros passarem. Vou pegar um retão ali galera, para vocês verem o freio regenerando, viu? Topei no botão, vou botar para subir ali. E como ela desce para 44, que eu já dei uma roda da massa. Vocês vão ver aí no canal. Também a geração, né? Vai ver só galera. Vou dar uma embalada aqui, viu? Vou botar para andar aqui nessa na reta. Está tremendo um pouco, mas eu acho que dá para ver aí. Aqui é porque está em uma velocidade mais elevada. Então a tensão desce mesmo. Aí, ó. Eu vou entrar nessa rua. Ó, 49. Freiei, vai para quase 52, ó. Soltei, desceu para 50. Freiei de novo. 51. Soltei. 50. Pronto. Já deu para ver que realmente regenera, né? Freiei de novo. Vou entrar aqui agora, encostar e fechar o vídeo. Porque a memória do telefone já é ligeira demais. Boa noite. Vou encostar aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.